The Greenlight Bundle A partir do momento em que você pula em plataformas e precisa se desviar ou destruir os inimigos. Mas não tem um fiapo de história. Os níveis são arenas onde você tenta sobreviver o maior tempo possível, enquanto coleciona bolinhos, os muffins do título. A grande sacada do jogo é que, a cada vez que você pega um bolinho, seu personagem se transforma em um ser completamente diferente com habilidades especiais. Morphin Night é um híbrido mutante de Mario com Kid Chameleon, com um ritmo de um FPS mata-mata. Uma vez que os níveis são extremamente curtos, alguns cabem inteiros na tela, você consegue pegar um bolinho a cada 3 segundos e a troca de poderes é frenética. Morrer também acontece com muita frequência, mas dá pra tentar de novo com um toque de botão. É uma febre que exige reflexos ligeiros e rende boas risadas por um par de horas. Não há como não rir com o Unicorn, cujo estrume colorido funciona como minas explosivas para quem pisar. Algumas das criaturas em que o protagonista se transforma têm poderes fantásticos, outros são quase inúteis. Se adaptar à nova jogabilidade em um piscar de olhos é essencial e completa o desafio. Infelizmente, Morphin Night apresenta todas as suas armas em pouquíssimo tempo. É muito fácil desbloquear os novos níveis e as novas criaturas, e aí o encanto acaba. A fórmula continua atraente para uma partida casual, mas liberar o último nível exige que você conquiste todas as evoluções e todas as habilidades disponíveis, o que é um grinding insano que nem eu nem meu filho estamos dispostos a tentar. E então, sua jornada começou, a jornada de Muffin Night. 3 3 10 3 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau.